Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros humanos com mais um vídeo de Fortnite. E o Guarizara acabou de ser lançado os desafios da quarta semana aqui dessa temporada X do Fortnite Battle Royale. Só que é o seguinte, os desafios estão bem simples até, então eu não precisaria nem fazer o vídeo, tá? Porque literalmente não tem como dar dicas a vocês por conta desses desafios. De qualquer forma, eu vou explicar a eles, né, caso você não tenha entendido como resolver algum deles, beleza? Então vamos lá, o primeiro desafio é para você vasculhar um baú em menos de 60 segundos após você pousar do ônibus de batalha, tá? Ou seja, você sai do ônibus de batalha e quando você pousa, você tem 60 segundos para pegar qualquer baú. Um desafio bem de boas, acho que você não terá dificuldade em resolvê-lo. O segundo desafio é para você pousar num foco de calor em diferentes partidas, em três partidas diferentes. Foco de calor são os locais no mapa que tem o nome amarelo no mapa na sua partida, tá? Não tem nenhum local específico que tem nome amarelo em cada partida muda, ou seja, você tem que olhar no seu mapa, né, da partida, qual local tá em amarelo, você cai lá, né, que você completa o desafio também. O terceiro desafio é para você causar dano em menos de 30 segundos após você usar um launchpad sem de dano no total. Ou seja, você usa o launchpad e depois de 30 segundos, né, que você pousa aí no chão, você tem que causar dano nos inimigos, ou seja, é só você usar o launchpad em direção ao inimigo que você completa o desafio sem dificuldade nenhuma. E caso, né, você queira resolver mais rápido, o modo Keep to Mutual com certeza vai facilitar bastante. O quarto desafio é para você vasculhar dois baús em menos de 30 segundos, ou seja, você pega um baú e você tem menos de 30 segundos para abrir outro baú, tá ligado? No desafio bem de boas também, afinal, muitos baús ficam muito próximos uns dos outros. Outro desafio dessa semana é para você pegar um item lendário em diferentes partidas, em 3 partidas diferentes, ou seja, é só você pegar qualquer item da cor dourada, não tem mistério. No desafio bem de boas, o penúltimo desafio normal é para você vasculhar um drop aéreo em menos de 10 segundos após ele pousar no chão. Ou seja, ele pousou no chão, você tem 10 segundos para estar abrindo ele. Eu acho que é bem de boas também, né, obviamente no modo Keep to Mutual é muito mais fácil de resolver o desafio. E o último desafio normal dessa semana 4 é para você causar dano a oponentes nos focos de calor, 200 de dano no total. Como eu falei antes, focos de calor são os locais no mapa, né, que tem o nome amarelo. É só você cair lá e causar dano aos oponentes sem mistério nenhum. Como deu para ver, são desafios bem de boas. Eu não preciso nem dar dicas, né, a vocês somente explicar, já que realmente são bem tranquilos aí. E claro que também tem os desafios prestígio dessa semana, que são um pouco mais complicados, tá ligado? Só que é o seguinte, os desafios prestígio são bem parecidos, só que um pouquinho mais difíceis, né, como eu acabei de falar. Então acho que não tem necessidade nem explicar eles aqui, já que são bem, bem idênticos mesmo, você também não terá dificuldade em resolvê-los. Mas hoje também liberou os desafios por tempo limitado dessa semana. Na verdade hoje liberou apenas o primeiro desafio por tempo limitado, que é para você consumir itens consumíveis bugados. E se você não sabe, isso foi adicionado no mapa nessa semana. Esses consumíveis bugados ficam na nova área do mapa, naquela cratera, né, no antigo campo de futebol coberto. Você encontra os consumíveis bugados exatamente onde estou mostrando para vocês no vídeo. É só vocês consumirem eles sem mistério, que você completa o desafio por tempo limitado. Muito, muito de boinhas, beleza? Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou e foi útil para você de alguma forma, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando muito mesmo. Como deu para ver, os desafios estão bem de boas, não tem nada para você vasculhar, né, procurar alguma coisa no mapa. Por isso eu não coloquei nada aqui no vídeo de fato, dando dica, né, para resolver o desafio. Já que eu acho que não tinha tanta necessidade assim, espero que você tenha entendido. E é claro, né, mande esse vídeo para um amigo seu, que adora, né, saber como resolver os desafios da semana. Para ele ficar sabendo que os desafios da semana estão bem de boas, para ele completar o mais rápido possível também. Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui! Tchau! Tchau! Tchau!